E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e mais um encerramento de série. É o seguinte, eu já estava, acho que, postergando isso por muito tempo. Postergando é a palavra certa? Não sei, eu estava adiando isso por muito tempo. Mas eu acho que essa série, esse mapa de Transport Fever, já deu o que tinha que dar. E principalmente, daqui a algumas duas semanas está lançando o Transport Fever 2, que, se sobrar a grana, eu vou comprar na pré-venda e trago no dia de estreia pra vocês. E eu acho que vai ser legal. No dia de estreia não, né? Um dia depois que eu tenho que gravar e subir e tudo mais. Porém, pra encerrar isso daqui com um grande estilo, eu vou colocar aquele Concorde, que eu tenho prometido já faz, sei lá, uns 10 episódios. E até porque eu quero ver ele correndo o mapa inteiro. Então eu vou clicar aqui e descobrir qual que é a linha que atravessa o mapa. Essa. É que aqui é a ilha. Aqui são as ilhas? Não. Espera aí que eu estou perdido. Ah, não. Beleza. Para ali, a ilha onde tem as ilhas britânicas estão aqui. Beleza, é essa a linha. A gente tem que fechar aqui e vamos procurar nossos veículos. A gente tem um avião fazendo esse trajeto. Vamos descobrir onde é que ele está. É aqui. Ou, era bem aqui que eu queria. Nossa, que visão de mim, cara. Talvez eu faça um time-lapse do avião, hein, nessa visão. Mas eu queria isso daqui. Ah, tá aí. Bonita também. E rápida. Mas tá. Detalhes. Vamos mandar ele substituir. Aqui. Pelo nosso Concorde. O negócio vai ter que ficar sério. Não clicar aqui. Nossa, até travou. Por favor, não trave. Vamos dar um ok aqui. Gastar meu dinheiro pro futuro luxo. Acho que já deu pra trocar. Esse aqui é a visão do avião ou é da linha? É da linha. Vamos voltar pra visão do avião. Acho que não trocou não, hein. Place now. Yes. Aê, beleza. Agora trocou. Então vamos acelerar esse tempo aqui. Porque o avião tá longe ainda. Apesar dele ser rápido. Qual a velocidade que ele pega? Quatrocentos e poucos na descida pra virar pro aeroporto, né? Beleza. Fez a curvinha. Meu Deus, se essa velocidade desse avião concorda de mal, vai vir. Vai ser legal. Vamos lá. Soltou os trem de pouso. Desceu. Trem bala correndo ali embaixo. Os carrinhos na avenida que eu fiz. Na avenida não, né? Na rodovia. Pousou. Reduziu. E aí, fez a curvinha. Eu só acho que... Em questão de tempo, os aviões demoram demais pra taxiar. Mas enfim, detalhes. A gente tem que ver como é que vai vir o 2. Porque eu tô muito empolgado. Eu acho que muitos dos erros que eu comentei nessa série aqui, eles resolveram no 2. Um que eu diria é a falta de... De veículos. Peraí que agora vai aparecer o Concord. Eu acho que eles melhoraram a falta de veículos. Eita, ele bate ali na ponta. Colocaram mais veículos. Eu acho que melhoraram também a dinâmica de transportes. Eu não sei se eles melhoraram a questão de preços. Mas tô muito ansioso pra vinda agora do Transport Fever 2. Caramba. Olha o tamanho desse avião. Como ele é alto em comparação ao outro. Tem aquela rodinha ali na frente. Deixa eu até afastar um pouco mais essa câmera. Deixa eu lembrar como é que mexe aqui, ó. AF, X e Z dá aquele zoom. Beleza. Usar as duas turbinas ali pra levar ele à velocidade supersônica. Se eu lembro bem, é 2.000... E não sei quantos quilômetros por hora. O narizinho dele que desce pra baixo. Acho que ele tá inclinado pra baixo agora. É um monstro esse avião. Pena que... Virou... Ficou economicamente inviável e... Não obedecia mais as regras de segurança, né? Foram dois motivos que ele... Parou de ser utilizado. Mas vamos lá ver agora esse monstro. Freou. Acelerou. Ai, que felicidade. Colocou os flaps ali. Subiu com o narizinho inclinado. Bacana. Quero pegar o momento que ele arruma o nariz. Acho que ele tá arrumando agora, ó. Beleza. Acho que agora ele tá com o nariz certo. Ele tá subindo com uma velocidade de 300 km por hora. O nariz já tá reto, ó. Agora ele deve dar aquela nivelada na altura dele de cruzeiro. Eu esperava que ele subisse mais rápido. Acho que provavelmente ele só vai acelerar de verdade na... Na altitude de cruzeiro. Vamos ficar um pouquinho mais longe. A gente não precisa ficar em cima do avião. Tá acelerando. Beleza. 400 km por hora. 500 km por hora. Vamos ficar olhando pra frente. Vamos ver. Ah, nosso destino chegando. 600 km por hora. 700. Ah, 800. Eu não sei se ele vai ter tempo pra chegar à velocidade máxima dele. Tô falando que esses mapas deveriam ser muito maiores. Ah lá. Bateu mil. Mil km por hora. Ah, né, aqui em cima nem parece tão rápido. Ah, parece rápido sim. Olha só a linha de trem como passa rápido. E beleza. Bateu mil km por hora. Já tem que começar a desacelerar. Porque agora vai começar a curva, porque a pista vai estar ali, a pista de pouso. Ele deve estar começando a descer agora. Não, não. Não começou a descer, não. Mas a pista, se me lembro bem, tá por ali, ó. Tá aqui nosso porto de cargas, né? O nosso terminal de cargas que distribui tudo. 500 km por hora, ele deve descer na mesma média de velocidade do outro, né? Que chega a... A... Qual que era a média que descia? 300 e pouco, não é? Vai lá, ó. Começou a descer, 400 e pouquinho e vai ir freando pra acertar ali. Já desceu o narizinho, não. É, já deu aquela inclinada no nariz pra aumentar o ângulo de visão do piloto. Não ficar... Conseguir enxergar a pista, né? Podia ter uma animação das turbinas, né? Provavelmente deveria ficar vermelhinho, né? Ó a turbina jato, com certeza, muito potente. Tá, ó. Nariz inclinado, rodinhas pra baixo, flaps. Desceram a cento e poucos soz por hora. É o padrão de descida mesmo. E pousou. E assim a gente encerra o que eu prometi tanto. Pra mim é uma cena muito linda. Eu tava esperando muito esse avião. Eu colocar essa pista, esse avião. Que nunca vai dar lucro. A gente acabou de levar uma pessoa a mil quilômetros por hora. Ela não deve ter pagado tanto por isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Obrigado pelo apoio de vocês, pela audiência. Quiserem ver alguma coisa que vocês esperam do Transport Fever 2? Comentem embaixo que eu quero saber o que vocês estão achando do... Vocês estão empolgados que nem eu. Se vocês acham que eles vão melhorar ou não. O que eles poderiam melhorar ou não. Não sei. Qualquer coisa aí, deixe nos comentários. Vamos conversar que é sempre bom. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E até o próximo vídeo e a próxima série de Transport Fever 2. Ou alguma outra que pode rolar lá no meio. Falou, pessoal.